E aí pessoal, a gente veio conferir hoje os lançamentos da ASUS pro Brasil e o principal deles é esse aqui, o PhonePad, o híbrido de smartphone e tablet da ASUS e tem 7 polegadas, resolução de tela de 1280x800 pixels a tela tem tecnologia IPS, então não sei se dá pra ver, mas ela é bem bonita ele é bastante leve, pesa 340 gramas dá pra segurar com uma mão tranquilamente, mexer nele com uma mão só já não é tão tranquilo assim tem 10,8mm de espessura, ele também é bem fininho mas conexões, ele tem aqui uma V2 pra você usar um fone de ouvido com ele e tem uma porta micro USB, tá aqui embaixo, tá dando pra ver? aqui do lado tem o botãozinho de volume, botão pra ligar a câmera aqui atrás é todo feito de metal, além dessa cor tem uma outra que é champanhe não tá disponível aqui a câmera tem 3 megapixels e deixa eu conseguir iniciar a câmera aqui ou consegui de primeira também tem essa autocâmera de 1,2 megapixels e o que mais? o processador dele é o processador da Intel de um núcleo com HyperThread então assim, ele responde bem, é bastante rápido pelo menos parece ser nessa hands-on, essa primeira vez que a gente tá com ele aqui e é isso, o review dele vai estar em breve no Tecnoblog eu sou a Giovana Penati